Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Culinária da Rede. Hoje eu vou preparar para vocês a receita de uma geleia com pimenta, pimenta dedo de moça. Eu vou aproximar a câmera e recortar os ingredientes para nós iniciarmos a nossa receita. Para começar, eu vou dar a dica para vocês usarem uma luva nas mãos, porque nós vamos picar essas pimentas. Estão 10. Gente, no final vocês vão concordar comigo, porque dá um leve ardor nas mãos. E também você toma muito cuidado para quando estiver manuseando essas pimentas, não coloque o dedo nos olhos. Você abre e tira a semente. Eu vou tirar a semente de todas, vou picar dois dentinhos de alho e já volto para nós continuarmos a nossa receita. A pimenta bem picadinha, o dente de alho também picado. Eu aconselho vocês aí até colocarem uma máscara, tá? Porque essa pimentinha é bem ardida. Nós vamos colocar na panela essa pimenta picada, o dente de alho picadinho. Também vamos colocar aqui, uma não, três xícaras de açúcar. Eu estou usando essa xícara aqui, eu creio que muita gente deve ter em casa ainda. E ela tem 160 ml. Então é essa xícara medida. Três xícaras de açúcar. Agora eu vou descascar duas maçãs, tirar a semente e ralar. Eu acho melhor ela no ralo do que no liquidificador. Já volto com as maçãs descascadas e raladas. A maçã ralada, nós vamos colocar na panela também. E agora nós vamos colocar, gente, vinagre, tá? Aqui vai uma xícara de vinagre. Todas as medidas é a mesma xícara, tá? E aqui eu tenho uma xícara de água. Vou ligar o fogo e nós vamos cozinhar todos esses ingredientes. Mexendo sempre. E quando iniciar a fervura, abaixe o fogo e continue mexendo. Você não pode parar de mexer, porque senão essa mistura pode subir e vazar da panela. Por isso eu aconselho você a usar uma panela mais funda, tá? De repente você dá uma leve descuidada aí, olha o que acontece. Começa a subir e é essa hora que pode vazar. Você tira do fogo, espera abaixar um pouquinho ou não sai de perto da panela. Mexendo sempre. Gente, essa geleia dá um pouquinho de trabalho aqui, essa parte. Mas eu garanto pra vocês que é uma delícia. E a nossa geleia está pronta. Reduziu toda a água, olha o ponto dela. Agora nós vamos aguardar esfriar e eu volto pra mostrar pra vocês. Olha o ponto dessa delícia. A geleia de pimenta está pronta. Foram 25 minutos cozinhando. Eu gosto de degustar essa geleia com bolacha salgada, torrada e principalmente com uma carne assada, com churrasco. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Preparem, qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E a Ed vai degustar ela por assim mesmo. Picante, gente que delícia! Picante, gente que delícia! Tchau!